fala galerinha tudo bem com vocês certinho é isso aí então começando mais um vídeo aqui primeiro dia é sem a mamãe em casa a mamãe está internada né meló acabou de nascer e nós estamos nosso primeiro dia aqui em casa e já começamos de preguiça na isabella pessoal agora é quatro e meia da tarde mas eu saí da cama umas três horas eu saí de manhã de água para o pedro de algumas coisas em vez de comer aí eu fiquei deitando acordava dormir agora fui fui despertar mesmo três horas da tarde aí eu peguei varia aqui a casa então tá um dia bem preguiçoso sabe tá passando também o o taifu o chave está acontecendo aqui no céu tá passando o taifu aqui também no japão tá pra passar né ele tá passando vai passar o japão inteiro e vai pegar aqui também então o dia tá bem nublado ventando então tá um dia bem bem um dia bem já bem preguiçoso para a gente ficar de boa aqui fala filhão vem cá aí já pegou meu lápis pegou seu lápis a raíça você pegou o lápis dele raíça tô aqui com a galerinha e hoje por coincidência e benção de deus é as crianças estão todos de folga é onde folga onde estão de então de férias hoje é calendário hoje é hoje é que fala é feriado no calendário japonês segunda-feira e sexta-feira também é feriado no calendário japonês então segunda e sexta dessa semana eles vão estar em casa então vai dar para a gente aproveitar bastante né eu não vou ficar todos os dias sozinho só eu e pedro né aí a partir de amanhã é a rotina de acordar fazer o café da manhã arrumar as coisas de país para escola e seguir a rotina dia a dia o café da manhã café da manhã café da manhã agora é café da tarde café da manhã já passou é isso pessoal acompanha aí eu vou agora sair para comprar alguma mistura pronta vou fazer um arroz aqui em casa e vou sair para comprar uma mistura para a gente comer aqui em casa encher o bucho e ficar por aqui né porque o tempo não está muito favorável para nós então vamos ficar aí tá passando e não se esqueça de deixar o like compartilhar é curta esse vídeo aí comente tá deixe seu comentário e vocês irão acompanhar a cumpinha vocês irão acompanhar é o pai de sete aqui sozinho com seis enquanto a mamãe está internada com a elo a a sétima bebê que veio ao mundo ontem e você quer conhecer ela ela não pode fazer carinho 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 gostoso vou dormir aqui é um lugarzinho onde o nosso síndico aqui do nosso prédio da nossa onde nós mora aqui no condicional ele mora ele tem um lugar que ele recicla as coisas então garrafa panela qualquer coisa bete eu deixo ali e agora aproveitei de ser aqui e vamos buscar a ou vamos buscar agora a marmita marmitex bentô né o gabriel que tá de caminhamento e agora aí para não perder nenhum nenhum negocinho de coisa para não perdermos nada e para não perdermos nada nosso dia já perdemos um monte do nosso dia porque eu falei que eu fui levantar só daqui a três horas da tarde mano olha esse agora agora são cinco horas da tarde esse vai ser o nosso almoço janta meu filho não é sempre assim tá pessoal que cansado de ontem né monte o o nascimento da elo a ficamos cansados então eu tirei o dia para ficar tirei o dia para ficar de boa né ficar tranquilo para cair jogado e que as crianças muito de folga mas amanhã começa já na pauleira na pauleira fechou nós já pegamos a marmita ali o bentô e o gabriel lembrou que tem que comprar comida para os bichos dele os cabotomochi dele os besouros não tem um nome tem um bicho lá que tem uma presa assim tem um abutomochi com agatamushi né ou com agatamushi tem um nome no brasil que eu não sei o nome é um nome bem isso bem diferente é biso não é besouro não tem um outro nome rola bosta não é rola bosta é outro meu sonho já falava do nome só que eu esqueci é isso vamos ali no home center agora vamos aqui no valor aqui em suzuka e vamos ali ver se ainda tem comida para os bichos não tem que ver se tem ainda né porque já tá meio que saindo fora de época e as comidas já tá ali já olha ali ó ó gostosura que fome e gente a gente filme comendo um rango beleza quem falou isso quem falou isso não sei é da minha cabeça é a minha cabeça que falou pra mim entendi agora tô entendendo pessoal é aqui que nós compramos o bentô aqui que nós compramos o marmitex tá nessa cozinha aqui nessa cozinha nessa loja ali rotomoto chegamos em casa e a Isabela já tá atacando o bentô já porque tá morrendo de fome pedrão vai comer pedrão olha só deixa eu ver a comida do bentô deixa eu ver essa comida nossa carezão carezão bonita pedro a comida da sofia do pedro e da gabi e da raiz é tudo igual né vai lá coloca ela na sala vai lá vai lá cuidado pra não derrubar hein cuidado uau olha só o meu bentô é de carne de porco tonkatsu carê queijo e tem rorenzo tem espinafre aí olha o da Isabela da Isabela é steak quanta carne Isabela caramba caramba olha isso e o Gabriel cadê o seu Gabriel que que é o seu óleo Gabriel arroz olha é tão casa também né uau que delícia hein bom hein pessoal agradecer ao Papai do céu então Papai do céu muito obrigado por esse alimento graças te damos Senhor Jesus por não deixar faltar a comida em casa obrigado por essa comida meu Deus dá para aqueles que não tem tenha misericórdia Senhor Jesus ajuda Senhor aqueles que não tem não deixa faltar Senhor aqui em casa e na casa dos nossos vizinhos na casa dos nossos familiares e todas as pessoas em nome de Jesus Cristo amém não acabamos de comer galera estamos aqui de preguiça de novo a galera tá lá estamos assistindo ali um desenho e o vento lá fora não para tá ventando lá fora hein tá ventando ó como tá as coisas ó tá ventando hein tá ventando ó 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 Todo esse vendaval aí, né, Pequeno? O fogo vai passar e não vai ter jeito, né? Já vai passar, já tá vindo, então vai passar. E é isso. Já já tem que dar banho nas crianças, né? Dar banho neles, porque amanhã eles têm escola. Não, vamos porque amanhã eles têm escola. Já já dá banho nas crianças, né? Tem que ficar já agilizado. E depois temos que dormir cedo hoje, porque eles têm escola amanhã. Todos eles têm escola. Cedo, o que nós vamos fazer agora? Eu vou tomar banho, você vai tomar banho comigo. Não, eu vou dar banho você, papai não vai tomar banho agora. Eu vou dar banho você. Nossa, tá tudo suado, olha só isso aqui. Vou dar banho no bebê. Eu vou tomar banho, bebê. Ai, meu Deus do céu. Eu vou tomar banho, bebê. Não quer tomar banho? Vou dar sem pé. Sem calça. Vai, vai. Vai tomar banho. Vai. Vai tomar banho? Vai, vai primeiro. Ai, meu Deus. E agora, quem que vai tomar banho? Quem vai tomar banho? Quem? Quem vai tomar banho? Essa gordinha aqui, me serviu muito. Pessoal, nós está aqui, olha. No espelho. Olha só, os passarinhos estão aqui também, porque está chovendo lá fora, eles não estão lá fora. Colocamos eles aqui dentro, olha só. Colocamos eles aqui dentro. Senão, o vento ia levar eles embora. Valeu. Né? E você vai tomar banho, né, gordinha? Vai tomar banho? Você vai tomar banho, gordinha? Sim, para ficar silhosa amanhã. A mim para a escola amanhã. Vamos embora, então, tomar banho. Vamos embora. E agora, quem que vai tomar banho? Eu. A Pretinha. A Pretinha que vai tomar banho agora, pessoal. Você vai tomar banho sozinha? É? Eu só vou ajudar o seu cabelo? Vai tomar banho? Vai tomar banho também? Você vai falar para mim. Tá bom, então. Eu vou ajudar você falando. Tá, vamos tomar banho, então? Tá. Então vai lá tomar banho, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E Pedrão, dá uma voltinha, Pedrão. Dá uma voltinha. Dá uma voltinha, Sofia. Eu também quero vocês. Lindos. Estão lindos. Estão cheirosos. Estão lindos e cheirosos, né? Só para dar vocês. Está lindo e cheiroso, né? Que abraço. Só um abraço, abraço, abraço. Ai, meu Deus do céu, que abraço gostoso. Que abraço gostoso, meu Deus do céu. Enquanto eu dou banho nas crianças, Dona Isabela, estudando. Juco desse, né? Estudando aqui na cama. Computador. Pessoal, olha. E agora, quem que vai tomar aquele banho mais gostoso? Quem, quem, quem? Eu. Gabriela. Vez da Gabriela, ele está a tomar banho. Gabi, a gente vai se lavar o cabelinho também. Vamos, vamos lá, se lavar o cabelinho. Abraça. Olha isso aí. Ele está abraçando vocês, pessoal. Olha isso. Meu Deus do céu. O que está acontecendo aqui? É isso então. Vai lá tomar banho, vai evitar. E depois a gente se vê cheirosa. Sim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora é a vez do rapazinho tomar banho Vai tomar banho? Vai tomar banho legal E você encherou os banhos? É, você encheram Tô brincando, não tá fingindo não Aí eu tava banho Tá banho então e depois você sai o cheirozinho e depois nós vê como a gente vai ficar Dá uma voltinha Gabi? Ah, que linda que ficou, meu Deus do céu Cadê o Bel? Cadê o Bel? Cadê o Bel com... Cadê o Bel? Vem dar uma voltinha, dá uma voltinha Cadê o cara gatão? Eita, lasqueira da vela louca Cadê o piquinês também? Eita, nenê Agora Sofia Uh, tá de moto Cadê a pretinha? Cadê o branquelo? Olha o cachorro também O cachorro também quer participar O cachorro tá olhando pras frutas que eu vou cortar agora aqui, pessoal É isso, então Galera, terminei de dar banho nas criançadas, na galerinha aqui Seis crianças, né? Quer dizer, os mais velhos tomam banho sozinhos Dei banho em três e dez A Raíssa também, só ajudou ela a terminar ali, finalzinho A Sofia e o Pedro dei banho neles E todos tomando banho, só falta eu, né? Eu não tomei banho Eu tô meio fedendo ainda, eu acho Mas é isso aí, agora eu vou cortar uma maçã pra eles comerem Já tá tarde, na verdade, nove horas da noite Mas eu vou cortar uma maçã Porque nós almoçamos muito cedo, jantamos muito cedo, né? Então talvez eles estão com foco Vou cortar uma laranja pra eles comerem E depois a gente já vai aqui agilizar Pra começar a dormir, que amanhã acorda cedo Amanhã, pessoal, acorda cedo aqui pra ir pra escola E só esse pangaré aqui que vai ficar comigo Só esse pangarézinho aqui mesmo que vai ficar comigo Vai ficar só eu, você, amanhã E todo mundo vai pra escola E amanhã o papai vai levar eu na escola Vou levar, vou levar a gordinha na escola Amanhã eu vou levar isso aqui na escola também É isso então, já já todo mundo vai dormir E aí Se inscreva no canal. E eles estão atacando aqui pessoal, já comeram a laranja, não tenho nem de filmar pra vocês, pra eles comerem a laranja, que eles já atacaram, comeram toda a laranja. E é isso, olha lá. Tá gostou da maçã aí? Bom? É? Que bom. Então como, como que faz bem pra saúde. Vou mostrar pra vocês lá fora, lá fora. Tá bom, o vento deu uma amenizada, parece agora a noite, hein? O vento deu uma amenizada. Não está tão forte assim, dia tá mais forte. É isso. Que Deus nos abençoe e nos guarde, pra que o Taifu venha mais calmo pra esse lado. Vamos orar? Papai. Vai lá deitar e abraça seu pinguim lá, seu bichinho bonitinho. Olha lá, olha que bonitinho. Vem deitar comigo, vem deitar comigo. Eu quero que o Bel, o Bel não. Eu quero que o Pedro deite comigo. Deita comigo. Amo vocês. Boa noite. Tchau. Fiquem com Deus. Valeu. Fala, valeu. Fala, valeu. Fala, valeu. Fala, valeu. Fala, valeu. Até outro dia, galera. Tchau, tchau. Até amanhã. As crianças já foram todo deitar, já estão dormindo, só está o Gabriel, ele está acordado ali, está rolando para dormir, mas as crianças já estão dormindo, já dormindo, eu estou aqui passando os vídeos para o computador, e começar a editar o vídeo, nesse vídeo que vocês estão gravando, vou começar a editar agora, vou editar também, já para soltar o mais rápido possível, para estar gravando amanhã também, é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje, Esse foi o vídeo de hoje, vamos dormir, acabo de lavar roupa, vou estrem ver roupa agora, vamos prender roupa, para finalizar algumas coisas aqui, tentar editar o vídeo, e depois a gente vai ligar o curso um pouco com ela, e esse foi o dia, hoje foi um dia preguiçoso, dormi bastante, dormi até tarde, dormi até tarde, as crianças também ficaram dormindo, Os maiores dormindo bastante, os pequenos acordaram um pouco cedo, é isso aí, quero agradecer a companhia de vocês até aqui, obrigado por assistir até aqui, que Deus abençoe a vida de vocês, não esquece de compartilhar, de comentar, deixar o like aí, dar uma curtida aí para fortalecer o nosso canal aqui, Nossa família de sete, pai e mãe de sete, Deus abençoe vocês, obrigado tá, tchau tchau, falou valeu e até amanhã, fui!